Aí no Brasil, quanto que ficaria pra você andar 10 quilômetros? E quanto tempo você gastaria, né? Aqui, pra eu andar 10, 12 quilômetros, eu gasto 35 minutos e gasto 4 reais. E o metrô tá confortável, não tá tão cheio, não dá pra ir sentado, mas tá confortável, é barato, tem ar-condicionado, não atrasa, a logística aqui é muito boa.